A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou a morte de 10 membros da família do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, nesta terça-feira em um campo de refugiados na cidade de Gaza. Um porta-voz afirmou que várias vítimas continuam sob os escombros por causa da falta de equipamentos e combustível. A irmã do líder, Zah Haniyeh, está entre os mortos. Ismail vive no exílio no Catar. Procurado pela AFP, o exército israelense afirmou que não pode confirmar as informações. Em abril, três filhos e quatro netos de Haniyeh morreram em um ataque ao campo de Chate. O exército confirmou que o bombardeio matou os três filhos do líder do Hamas, considerados agentes militares da organização terrorista. Ismail Haniyeh declarou na ocasião que quase 60 membros de sua família morreram desde o início do conflito em 7 de outubro. A guerra começou nesta data, quando comandos do Hamas invadiram o sul de Israel e mataram 1.194 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP, com base em dados oficiais israelenses. Mais de 200 pessoas foram feitas reféns. Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva militar na faixa de Gaza, que até o momento deixou mais de 37 mil mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Território. Amém.